De transformar ladrão em diabo. João 10.10. João 10.10 diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Na minha Bíblia diz que é ladrão. Eles pregaram a vida inteira dizendo que o diabo veio matar, roubar e destruir. Dizem ou não dizem? Dizem. Dizem ou não dizem que o demônio entrou na sua casa e porque você não deu dízimo? Dizem. Da onde tirar esse demônio? Da expressão que diz que é o devorador. Eles transformaram o devorador em demônio. E eu fico impressionado porque eles vão lá para o YouTube e dizem assim. Geraldo prega heresia. Mas sou eu que prego heresia? Quem prega heresia são vocês. Que transformam a verdade de Deus em mentira. e aprisionou durante anos os filhos de Deus, os quais Cristo os chamou para a liberdade. Galatas capítulo 5, versículo 1. Diz que para a liberdade foi que Cristo te chamou. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa com sinceridade. 90% das pessoas estão dentro da igreja porque tem medo de ir para o inferno, tem medo de perder a salvação e tem medo de andar pelas ruas da cidade e o diabo pegar. É isto o que mantém as pessoas dentro da igreja. E eu perguntei a uma irmã. Você acredita que Jesus é o teu salvador? Ela me disse, claro. Ele morreu para me salvar? Eu disse, então você está salva. Mas não é bem assim. Se ele morreu para te salvar, como é que você não está salva? Não, ele morreu para me salvar. Mas eu preciso ser salvo. Pepera, Pepera, Pepera. Pepera aqui. Olha, se ele morreu para me salvar, eu estou salvo. Ela disse, ah, tá. Mas e se você, por um acaso, comer um pote de maionese? Se eu comer um pote de maionese e se ele não gostar, ele me disciplina. Mas nada pode me separar do seu amor. Então a igreja que está aí, se é que pode chamar de igreja. Igreja é a esposa de Cristo. Do qual ele é o cabeça e a igreja está submetida a Cristo. Não é que Cristo está submetido à igreja. Porque de igreja não se pregam nem a palavra correta. Então desse texto lido aqui, eles inventaram, eles pegaram esse texto aqui, mas brincaram com a igreja. Olha só, nada do apocalipse é literal. Ah, e antes de entrar na profundeza das revelações, é preciso te explicar que o dragão que eu vou te mostrar aqui, quem é o dragão, é a mesma coisa da serpente, é a mesma coisa do diabo e é a mesma coisa do satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2, olha lá. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Dois, ele segurou o dragão, que eu vou te mostrar lá quem é, a antiga serpente, que o dragão e a antiga serpente é quem? O diabo e satanás. Diabo é um ser ou é um adjetivo? Quer dizer acusador. Satanás é o quê na Bíblia? Satanás é o quê? Opositor. Então, quer dizer que o dragão também é um adjetivo para alguém que se opunha e a serpente também é a mesma coisa de dragão, que é uma metáfora para aquilo que é contrário, para aquilo que acusa, para aquilo que seduz. Isto é a interpretação fiel da Bíblia. Agora, olha o que é que diz lá o texto que nós lemos. Se nós pegarmos esta passagem como a tradição faz, de pegar... Uai, seu app de vídeos curtos. Tchau, 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 tchau.